Olá, E.T., sejam bem-vindos ao 12º episódio do Código de Processo Penal. E hoje nós vamos aos artigos 251 até o artigo 283. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus melhores amigos, galera. Vamos lá! Artigo 251 Artigo 252 O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que Inciso 1 Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Inciso 3 Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Inciso 3 Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. Inciso 4 Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253 Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre-se parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254 O juiz, dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1 Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer parte, qualquer deles. Inciso 2 Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, tiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso, haja controvérsia. Inciso 3 Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Inciso 4 Se tiver aconselhado qualquer das partes. Inciso 5 Se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Inciso 6 Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255 O impedimento ou suspensão do ocorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz ou sogro, ou padrasto, ou cunhado, ou genro, ou enteado de quem for parte no processo. Artigo 256 A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2 A autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261 Nenhum acusado, ainda que ausente ou for agido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262 Ao acusado menor, dar-se-á curador. Artigo 263 Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou, a si mesmo, defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264 Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de R$ 100 a R$ 500 mil, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Artigo 265 O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de R$ 10 a R$ 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo primeiro A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo segundo Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato a algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente, ou só para o efeito do dano. Artigo 266 A constituição do defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267 Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4 Dos assistentes Artigo 268 Artigo 269 O assistente será admitido, enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270 O Correio, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271 Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Parágrafo 1º O juiz, ouvido ao Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando o este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272 O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273 Do despacho que admitir ou não o assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Capítulo 5 Dos funcionários da justiça Artigo 274 As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável. Capítulo 6 Dos peritos e intérpretes Artigo 275 O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276 As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277 O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa, de 100 a 500 mil réis, salvo excusa atendível. Parágrafo único Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente. A linha A Deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade. A linha B Não comparecer no dia e local designados para o exame. A linha C Não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278 No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279 Não poderão ser peritos Inciso 1 Os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionado nos incisos nº 1 a 4 do artigo 69 do Código Penal. Inciso 2 Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Inciso 3 Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280 É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspensão dos agentes, dos juízes. Artigo 281 Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Título 9 Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Capítulo 1 Disposições Gerais Artigo 282 As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a Inciso 1 Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2 Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indicado, indiciado ou acusado. Parágrafo 1 As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Parágrafo 2 As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando, no curso da investigação, criminal por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Parágrafo 3 Resalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de cinco dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Parágrafo 4 No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em acumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Parágrafo 5 O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la, quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo 6 A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Parágrafo 6 Observado o artigo 319 deste Código. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Artigo 283 Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem inscrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo 1º As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente comunada pela pena privativa de liberdade. Parágrafo 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Galera, é isso aí. Esse foi o 12º episódio do Código de Processo Penal, o Decreto-Lei nº 3.689. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Bons estudos. Tchau! Tchau!